Num ato simbólico na comunidade pescatória de Abade, o titular da pasta das pescas, António Dias, fez o lançamento do crédito solidário às palaias da região autódroma do Príncipe. Nesta primeira fase, 40 vão beneficiar do crédito, dentre elas 10 da Praia Abade, que receberam valor na última semana. São 4 milhões de dobras para cada família, para cada palaié. Podem pensar, muita gente que tem dinheiro, não é pessoa que tem dinheiro, pode desvalorizar o que nós estamos a fazer, mas nós estamos a fazer porque nós sabemos que as palaiés não têm dinheiro para fazerem os seus negócios. Há momentos, mesmo 1 milhão de dobras, falta. Nesse caso, nós estipulamos 4 milhões de dobras, montante razoável, para que cada palaié possa comprar seu peixe, fazer seu negócio, salgar, fumar e depois voltar a pagar. Para além das palaiés de Abade, as de 3 outras comunidades pescatórias da Ilha de Príncipe vão beneficiar deste crédito solidário do governo que disponibilizou para a região autônoma de 160 milhões de dobras. Este apoio que nós aqui acabamos de conceder agora visa atingir a todas as palaiés da região autônoma do Príncipe. Nesta primeira fase foram 10 beneficiárias. Este apoio terá efeito multiplicador, ou seja, as pessoas poderão vir a beneficiar se, eventualmente, aquelas palaiés que receberam hoje, fizerem, cumprirem com aquilo que está estipulado no contrato assinado entre o governo da República, o governo regional e a Associação das Palaiés. O crédito que hoje recebemos, nós, as palaiés, a nossa palaiés dessa comunidade, comprometemos com o pagamento, com o pagamento para que esse crédito sirva. Outras palaiés, da mesma forma, conselhamos a todas as palaiés para se organizarem em forma como a nossa comunidade. O governo lança crédito solidário para as palaiés na Ilha do Príncipe, uma iniciativa que conta com o apoio da República da China.